Muitas das nossas obrigações que temos durante o dia são coisas corriqueiras. Aquela coisa que fazemos sem precisar dar atenção. Lavar uma louça, passar uma roupa, fazer uma comida, trocar uma criança. A gente já faz no automático isso daí. Mas todas, por menor que seja, podem glorificar a Deus enquanto servimos a outros e dependemos em Deus. Eu quero compartilhar mais uma vez uma outra oração feita que eu tirei daquele mesmo livro, Todo Momento Santo, Cada Momento Santo. Que é alguém que está orando enquanto ela prepara uma refeição rápida. Agora, quando você tem pouco tempo, o normal, quando você está preparando uma refeição, é de sentir uma certa frustração, uma certa impaciência. Você tem, o tempo está passando e a comida não está pronta ainda. Mas olha como poderia ser. Essa mulher ora assim. Senhor, tenho pouco tempo para preparar esta refeição. Mas mesmo assim, quero oferecê-la como uma oferta suave. Que eu possam incluir neste rápido preparo um cuidado e uma bondade para com os que irão participar dela. Mesmo em meio à nossa pressa comum. Que a refeição sirva como catalisador de uma graça profunda. Nos lembrando para sempre sermos gratas. Que os que compartilham desta comida, abracem a comunhão do momento. Mesmo que por pouco tempo. E que saiam da mesa sabendo que mesmo ao entrar e sair, estão nutridas e amadas. Conceda também ao Senhor, que nós, em outros momentos das nossas vidas ocupadas, separemos um tempo maior para refeições sem pressa. E para desfrutarmos de uma comunhão sossegada. Amém. Viram a diferença? O meu normal não é esse. O meu normal é depender de mim. Não, vamos mais rápido, corra mais. Seja mais organizada. Não orar que Deus use até esta situação. Para abençoar outras. Já pensou como seriam diferentes as nossas vidas, nossas atitudes e práticas, se dependêssemos sempre do nosso Pai, dessa forma? Entregando tudo em suas mãos? Jesus dependia do seu Pai assim. Jesus dependia em tudo. Ele falou assim em João 14, 31. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. E que faço o que meu Pai me ordenou. Agora, Jesus era 100% obediente. Não sei se alguém já atingiu essa meta. Ele obedecia sem questionar, sem barganhar, ou ter uma ideia melhor. Ele simplesmente obedecia o que o Pai ordenou. Como eu gostaria de ser assim? Pelo menos eu digo que gostaria de ser assim. Porque, na realidade, na prática, eu não ajo desta forma. Eu ajo de uma forma muito diferente. Eu questiono. Eu reclamo. Eu faço o corpo mole. Eu finjo que eu não ouvi, que não entendi aquela ordem. Eu penso que eu tenho uma ideia melhor. Deus é muito claro em nos mostrar qual é a sua vontade. Nós vimos que o desejo de nós, quanto aos pensamentos, a palavra, o desejo que ele tem por nós, é de dependermos naquilo que entra na nossa cabeça, aquilo que fica na nossa cabeça, aquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos depender. Sabemos que Jesus fazia assim. Dependia totalmente. E, na prática, ele quer que nós também sejamos igual a Jesus. Que façamos tudo em amor. Façamos tudo pensando nos outros acima de nós mesmos. Sendo humildes, gratas, servindo a outros. E a lista continua. Deus não está colocando em nós um jugo pesado de mais para carregarmos. Não é este o propósito. Ele está nos mostrando que é impossível obedecemos como Jesus obedeceu, a não ser que dependamos completamente nele. Jesus é o único que consegue viver a vida cristã. É vida de quem? Vida de Cristo. Ele é o único que consegue viver essa vida. Por isso, precisamos deixar que ele viva através de nós. Eu não posso fazer nada além de depender.